Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e cara, hoje nós estamos aqui em um jogo que é o anime Punching 2 Bom, basicamente eu dei uma leve sumida aí, eu não sei se vocês perceberam né cara E eu não tava mais postando, aconteceu várias coisas e ainda tá acontecendo né Infelizmente eu não tô tendo muito tempo e ainda não consegui resolver a parada de estar sem celular Ou seja, eu tô maior tempo sem celular aí e como muitos sabem eu não tenho headset pra gravar Então ou seja, eu tenho que gravar pelo celular, gravando meu áudio e depois juntar Mas enfim, estamos aqui porque cara, eu peguei o top global aqui desse jogo faz muito tempo já tá Faz muito tempo só que eu consegui gravar só agora e eu tô mantendo aqui o top global Olha só, eu já tô com um Asta que é um boss aqui que tem 2 milhões de vida cara Nem lembro onde o Asta fica, acho que fica aqui mais pra frente Já deixei o nível 21 aqui tá E cara, nossa eu tô jogando aqui faz um bom tempo tá Admito pra vocês em 9 dias já que eu deixei o PC ligado cara Meu Deus, isso é muita loucura né cara, é só uma culpa fazer isso E ó, eu tô dando um octinhão aqui por dano por enquanto né Eu quero upar o rank e hoje vai ser o objetivo desse vídeo no caso né Até a gente upar o rank e vamos ver quanto tempo vai demorar São 3,5 aqui né cara, do dia 10, 3,5 do dia 10 E ó o Asta aqui ó, vai até que rapidinho aqui, dá pra levar em suave Só que cara, tipo vai demorar um bom tempinho Dá pra levar suave entre aspas né, vai demorar um tempo aí Então eu não vou tá levando não, depois a gente vai até começar a farmar aqui Eu tô mantendo um top global aqui, deixa eu ver Tô top 24, eu tava top 1 de yen e 10 Só que eu caí né, eu tomei desconect aí a noite cara Então eu tô recuperando aí o top que eu tava top 40 Ah, acho que ainda tá aqui pra cima Ah, não tá aqui pra cima não cara Mas enfim, eu tava top 40 e já tô top 24 aqui, tipo em 2 horas, beleza? Então vamos ver se eu vou conseguir recuperar isso aí Vai demorar até que bastante né, porque tô só com 300 SP E o top 1 que é o Jack, isso ele tá com... Mano, eu acho que eu pronuncio o nome do Jack Mano, Jack, meu Deus Ah, enfim, o Jack, Jack Ah cara, não deu pra pronunciar o nome dele não, não consigo não, beleza? Mas enfim, ele tá com quase 1.2 octinhões E eu ainda tô com 300 SP ainda cara Eu preciso deixar meu Asta nível 40, mas isso vai demorar o maior tempo Mas enfim, bora ver aqui quanto tempo vai demorar E eu tenho que até mostrar pra vocês ó É uma dica aqui ó, você só aperta Reset né cara Muita gente vai andando, não sei o porquê É só maluco né cara Ó, eu boto esse rank aqui só Que é o Mau King E cara, eu já tô com todas as espadas, todas as auras novas Já tô até com o melhor bagulho aqui, tá ligado? O melhor Grimorio que tem E cara, por enquanto assim está o meu time Poxa, que tá faltando um aqui Meu Deus, eu não tava com... Nossa, eu não tava com o Yami equipado até agora cara Eu não boto fé nisso não Que mentira cara Oxi mano Eu não tava com o Yami equipado não Que loucura cara Nossa véi Ah, se bem que eu não perdi muita coisa Mas cara, mesmo assim né mano Nossa véi Eu não tava com o Yami equipado Se bem que não faz tanta diferença Mas cara, faz uma pequena diferença aí né Eu tô Fuyumi aqui, no caso né E cara, bora ver quanto tempo a gente vai levar Pra tá pegando esse último rank Já tá até aqui na metade, podemos dizer assim né Tem esses bagunços de gift aqui Ó, e esse bagunço não me dá aqui o que eu quero né cara Que é o impulso aqui de... De energy Olha só, acabou de me dar né Acabou de me dar e eu não vi Mas enfim, olha só o tanto de boost que eu tô aqui cara Eu tava com mais ontem, mas como eu falei Eu fiquei farmando um Aster E cara, em consequência eu peguei top 1 né De dinheiro Mas enfim Aqui tem também uns busts que é habilidades né Que a gente pode estar usando Por exemplo, esse aqui dá mais damage Que damage é em NPC, é diferente tá De power Esse aqui dá mais velocidade, é bem inútil Esse aqui ele dá mais power Que é esse aqui que a gente tá tendo Ou seja, se eu usar um desse Tipo, esses dois juntos aqui Eu fico mais ou menos com 21SX Mas é por poucos segundos Como você está vendo Por exemplo, 8 segundos Aqui é 25 segundos Então não compensa muito Esse aqui também não compensa muito não Ele é... Basicamente a gente dá duas vezes moeda E o rendimento é bem baixo Bem baixo mesmo E dura 25 segundos Ele pega todas as moedas que estão no chão E esse aqui, Mestre da Espada É o que mais... Tipo, esse Berserk Mano, eu acho que esse Berserk São os que mais prestam daqui Ah, se bem que esses dois aqui Mas, cara O ruim é que dura pouco Tá ligado? Dura pouco Mas os bosses se spawnam muito rápido né Demora tipo 1 minuto Se tu matar o boss Se tu não matar o boss Demora 3 se não me engano Mas enfim, é isso aí A gente vai deixar aqui ficar cara Bora ver O que que vai acontecer? Falar nisso Eu nem falo pra vocês Que eu tô no top é free to play né Que tem o top é free to win Free to play Então basicamente Tem o top é free to win Free to play Antigamente dava pra entrar nos dois Só que com essa atualização Que escalou muito os bagunos E não dá mais pra entrar Cara, tá impossível Tipo, tá muito impossível mesmo Não vou tá mostrando os tops agora né Cara Porque não tem um porquê né Não tem um porquê de ir lá Se dá pra ver aqui Pelo chat, certo? Então, bora lá Mas vamos ver O que que vai acontecer aqui Que eu nem sei o que que a gente vai fazer aqui Cara É bem isso E bora lá O que vai acontecer? Bom galera Estamos de volta aí Depois de muito tempo né cara E basicamente Estamos aqui na área de 10x Mano Basicamente aí Eu fui dormir né Eu fui dormir Eu farmei Veio uma nova atualização Enquanto eu tentava pegar Esse último rank aqui E acabou que eu peguei Tipo, de muito na droga Eu acho que peguei umas 4 horas da manhã E fui dormir aí cara É O que acontece Eu peguei o meu ácido aqui Pro nível 35 Vocês podem ver aqui Que nessa área A gente tá dando 6.84x E vocês podem ver Que eu tô aqui com o boostzinho ativado Durante aí 4 horas Eu acho que no vídeo aí Eu vou tá mostrando tá Que eu já vi 12 horas aqui Desse poder Só que cara Eu tô meio no desconecte Sim Logo após eu deitar e dormir Eu tô meio no desconecte Porque o boost não tinha gastado Literalmente nada Ah cara Que felicidade hein Mas eu sou um cara Muito surtudo Mas enfim A gente tá aqui Nada mais Nada menos que Com 1 octinhão De total power E coins aqui De 25 Nolinhões né A gente tá muito potente aqui Tô jogando por 10 dias Deixa eu tá vendo aqui Meu topo global agora Porque lá em cima De onde eu tô Ah o topo global aqui De dano Tá atualizando Então deixa eu tá indo rápido A gente tá vendo Em qual posição de dano eu tô Cara Que eu nem sei Ah cadê Meu Tóquio Mano Meu roblox tem português Toda hora eu esqueço de mudar Cara A inglês ainda é muito melhor Ó A gente que isso tá aqui Mano Eu sempre erro o nome dele Mas enfim Em primeiro né Com 3 octinhões Que é muita coisa mesmo Quando é que tem A gente tá aqui Ainda mais que no top 14 Logo logo Eu vou passar aqui E cara Agora eu vou tá mostrando Coisas novas que vieram Que veio aqui Nada mais Deixa eu tá indo aqui pra baixo Eu tenho toda hora Ficar descendo aqui Cara Porque meu scroll tá bugado Eu sei logo porquê Tem simplesmente Só bugado nada Mas enfim Ó Tem um bagunho de troca aqui Que é pra você trocar boosts né Como eu disse Eu não sei se eu cheguei a falar No último vídeo aqui Mas dá pra trocar Eu já posso trocar Vou trocar aqui Lucky né Vou pegar tudo aqui ó Pronto Agora eu já tô com 12 horas De novo aqui De energy né cara Então ou seja Eu tenho 24 horas aí Tive 24 horas de energy E eu vou deixar aí Pra juntar né Depois tacar 24 horas E fazer um vídeo muito foda aí Mas enfim Tem esse aqui Também que é um bagunho Pra aumentar tudo né Você ganha matando esses bosses Aqui que spawnam pelo mapa E aí eu já deixei tudo Desig também cara E essa foi as coisas novas Que vieram aqui Que tá tendo eventos Só que eu não vou nem Rometar pra tentar Fazer um time Full Yami Mas nisso eu nem lembro Se eu cheguei a mostrar Meu time pra vocês Assim tá meu time Toda hora O Yami sendo aqui cara Meu Deus do céu Ó Eu dei um aqui do Bastion Lagou tudo aqui Mas olha só A gente tá assim Meu total power aqui Tá 25.53 milhões né E 21 aqui equipado Graças a esse novo defense Que também veio aqui O defense 2 Meu Deus do céu hein cara O defense 2 aí Mas é isso né cara Eu vejo conquista nova aqui Que é a da Nada mais e nada menos Que tipo um Gnet Mas você tem que chegar na 1.5 Que anda só Cheguei na 32 Meu Deus Isso vai demorar muito cara E tem esse vídeo crítico aqui Que até hoje eu não peguei né cara E basicamente é isso Agora a gente só vai ficar aqui farmando E depois eu vou fazer um vídeo farmando aí Pra entrar no top global de novo Dia aí Se bem que eu tô top 8 aqui né Eu vou pegar o top 1 aí Vai ser muito foda esse vídeo cara Então Cara Me diz aí O que vocês estão achando desse jogo É um jogo meio complexo né Vou fazer um vídeo melhor Na próxima atualização Mas por enquanto Eu tô só jogando esse jogo E mantendo Aqui o meu top global Mas tentando focar em manter né cara Vai ser muito da hora Vai ser muito da hora mesmo Então basicamente é isso A gente tá meio forte aqui Aqui não tem muito mais que eu posso tá fazendo Link que eu posso tá mostrando aqui né cara Só sei que a gente tá forte E dando em NPC aqui Deixa eu ver quanto que eu tô Eu tô nada mais que 7.46 oct milhões E depois eu vou pegar aqui O nível 40 no aster Mas como eu não tenho que eu devo fazer Vocês estão gostando E cara O que que vocês querem aí né Eu posso até fazer um vídeo ajudando Aí A Wave 150 né Do Defense 1 Mas vocês que sabem Então é isso Muito obrigado por ter assistido E cara Até o próximo vídeo Deixa um like Compartilha e se inscreve Tchau E aí E aí E aí E aí